Muito bem, aqui no livro de Isaías 1.10, Deus fala a respeito do culto à hipocrisia e ele entra em detalhes do versículo 10 ao 16. Nós acompanhamos esse vídeo que fala sobre o trigo e o joio. A Bíblia Sagrada diz que no final dos tempos, na consumação dos tempos, Deus mandará os seus anjos para recolher, os seus servos, para recolher, para ceifar, para colher. E ele colherá primeiro o trigo e vai guardar no celeiro, que é o reino de Deus. O trigo representa o fiel, o que se entregou, o que obedece, o que é verdadeiro. No entanto, o joio, ele vai recolher, os servos vão recolher e vão queimá-lo, porque o joio é o falso, não é o verdadeiro. Parece trigo, mas não é. Ou seja, nós estamos vivendo aí a consumação, os últimos dias, os fins dos tempos, os sinais estão evidenciando. Quer eu vá, porque a morte vem, quer Jesus venha, porque ele anunciou sua vinda, esse encontro se dará. E cada um vai ser recompensado conforme suas ações, suas obras. Deus, é óbvio, ele passa com os olhos por toda a igreja, por toda a terra, e ele vê o que há dentro e o que há fora. Se o que está dentro corresponde ao que Deus quer, então o que está fora é aceito. Veja, agora na novela Gênesis, lá no capítulo 4 da Bíblia, diz que Abel e Caim se apresentaram diante de Deus. E agora com a novela isso ficou mais detalhado, não é? Quem tem assistido? Que bom. E ali mostra que ambos foram diante de Deus. Mas um era trigo e o outro era o quê? Joio. Quer dizer, Abel era o trigo. E Caim, o joio. E é muito claro quando diz que Deus se agradou de Abel, primeiro se agradou da pessoa que ele era para com Deus. O trato dele, o respeito, a consideração. E depois se agradou do que ele fez para Deus. Ao passo que de Caim e da sua oferta, Deus não se agradou. Ou seja, o que eu sou, revela o que eu faço. Se eu não sou bom diante de Deus, por não aceitar obedecê-lo, por negligenciar seus mandamentos, por não querer negar a si mesmo tomar a cruz e segui-lo, por querer fazer a minha própria vontade, tudo o que eu fizer para Deus não será aceito por ele. E tudo o que eu fizer para Deus nunca vai revelar o meu amor para com Deus. Porque, entenda, Caim, ele preparou a oferta dele. Mas, por ele não ser uma pessoa que tinha a disposição em querer servir a Deus e agradá-lo e amá-lo, ele preparou de qualquer forma. Certamente, Deus não aceitou o que ele ofereceu, porque ele não era uma pessoa que tinha entregue o seu interior para Deus. Prova disso é que, quando o ódio contra o irmão, a inveja contra o irmão bateu a porta do seu coração e Deus ainda alertou, dizendo, cabe a ti dominá-lo, ele, mais uma vez, mostrou o que estava dentro dele. A rebeldia, desobediência, coração duro, orgulho, não quis ouvir Deus. E, por conta disso, colheu o que plantou. Por conta disso, perdeu sua comunhão com Deus e viveu errante pela terra. Muito bem, aqui no livro de Isaías 1, 10, Deus fala ao povo de Israel, embora ele use a referência de Sodoma e Gomorra para ilustrar a condição espiritual que aquele povo vivia naquela ocasião. E Deus diz assim, Ouvi a palavra do Senhor, voz poderosa de Sodoma, dai ouvido à lei do nosso Deus, ó povo de Gomorra. Todos nós sabemos, quem leu as Escrituras, que Sodoma e Gomorra foram destruídas logo no princípio, muito antes dessa profecia. Essa profecia de Isaías foi muito depois. Então, Deus não está a falar propriamente com aquela nação. Deus está usando o exemplo dessa nação para caracterizar a condição do povo de Israel, de Judá e de Jerusalém. Naquele período, eles estavam a viver sujos e impuros, tal qual aquele povo cuja nação foi destruída, que viviam na imundície, na depravação, enfim. Aí Deus fala assim, de que me serve ou do que me serve a mim a multidão dos vossos sacrifícios, diz o Senhor. Já estou farto dos holocaustos de carneiro, da gordura de animais, cevados, nem me agrado de sangue de bezerro, nem de cordeiro, nem de bode. Quando vindes para comparecer perante mim, quem requereu isso de vossas mãos, que viesseis a pisar os meus átrios? Não continues a trazer ofertas vãs. O incenso é para a minha abominação. E as luas novas e os sábados e a convocação das assembleias não posso suportar. Iniquidade nem mesmo a reunião solene. As vossas luas novas e as vossas solenidades, a minha alma as odeia. Já me são pesadas. Já estou cansado de as sofrer. Por isso, quando estendei as vossas mãos, escondo de vós os meus olhos. E ainda que multipliquei as vossas orações, não as ouvireis, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. culpa, pecado. Lá vai-vos, olha Deus, mostrando o caminho. Purificai-vos, porque até aqui alguém possa dizer o seguinte, poxa, Deus condenou aquele povo. Não, Deus não condenou o povo, Deus condenou a hipocrisia. veja que tudo isso que nós estamos a ler, festa solene, o sábado, a maneira deles ofertarem, os incensos, tudo isso foi estabelecido a Deus como um culto de adoração. São diversos cultos de adoração ali. A lua nova, as festas solenes, foram os cultos estabelecidos por Deus e também as ofertas estabelecidas por Deus para ligar o povo a Ele, para transmitir o arrependimento, a devoção. Só que, por eles não serem verdadeiros e sinceros, tudo o que eles faziam, Deus não aceitava. Ah, então significa, pastor, que se eu não for sincero e verdadeiro, então minhas ofertas, meus votos, minhas orações, meus propósitos, Deus não aceita? Exatamente isso. Ah, então não vou fazer mais. Parabéns. Você está escolhendo o orgulho, a rebeldia, ao invés de escolher o que Deus propôs no versículo 16. lavai-vos, purificai-vos. Como? Como que eu me lavo diante de Deus? É a pergunta. Como que eu me purifico no sangue do Cordeiro de Deus? Apenas pedindo perdão? Oh, se eu me perdoa. Perdoa por isso, por aquilo, por aquilo outro. Apenas isso? Não. E aqui Deus dá a dica. Deus amou aquele povo, que é a nação de Israel. Deus condenou a hipocrisia, o pecado. Condenou porque eles faziam meramente por uma atitude religiosa. Obrigação. Não havia temor, respeito no que eles faziam. Então, Deus disse, lavai-vos, 16, purificai-vos, tirai a maldade, aí é que está. Como que eu me lavo e como que eu me purifico? Tirai a maldade de vossos atos, de diante dos meus olhos e cessai de fazer o quê? O mal. É aí que você se purifica. A verdadeira purificação é quando a pessoa não apenas confessa a Deus. Eu tenho alimentado esse sentimento, perdi o primeiro amor, tenho sido negligente, estou me entregando a esse vício, esse ódio, essa cobiça, tenho negligenciado isso, enfim, eu não sei. Não apenas confessar, ela se purifica quando ela confessa e tira da vida dela aquilo que separa ela de quem? De Deus. Ela abandona aquele ato. Se é a negligência, por quê? Para a pessoa que é antiga na presença de Deus, tem que se avaliar o que o próprio Espírito Santo falou através de João para a primeira igreja em Éfeso. Ele disse, tenho, porém, contra ti, qual era o pecado deles? Que abandonastes o primeiro amor. Deus, tenho contra ti. Então, o abandono do primeiro amor é justamente quando a pessoa ela negligencia servir a Jesus como ele é digno ou como se deve servir. Então, a pessoa serve de qualquer jeito, não há compromisso, vem a igreja quando quer, se calhar faz, se calhar não faz, se der obedece, se não der não obedece, perde o temor, a oração já não significa nada, jejum, a palavra, faz tudo de qualquer jeito. Veja, nós já falamos sobre isso, o mundo não vai se tornar melhor para que eu melhore. as pessoas não vão me aplaudir para que eu diga assim, ah, estou motivado a servir a quem? De forma alguma. O mundo não vai me aplaudir e nem as pessoas vão se tornar melhores para que eu melhore. Pelo contrário, a mudança de um ser humano é uma decisão pessoal própria. Se o mundo está ruim ou está ficando pior, eu vou fazer a minha parte com Deus. se as pessoas me condenam, não tem problema, eu não estou servindo a elas e nem ao mundo, eu estou servindo a quem? A Jesus. Então, não há pecado que seja demasiadamente difícil para vencermos. O próprio Espírito Santo falou com o apóstolo que não há pecado que seja demasiadamente grande que não possamos suportar porque com ele Deus proveu o livramento. Veja que hoje Deus nos dá tantas e tantas coisas para nós estarmos em comunhão com ele livres do pecado porque quando diz prover livramento a palavra de Deus é o livramento. Quando eu tomo conhecimento dela eu não sou enganado por mim mesmo porque o nosso maior inimigo é o nosso egoísmo, o nosso ego, o nosso eu. Eu não sou quando eu jejum e ofereço o meu corpo como sacrifício a Deus para fortalecer o meu espírito eu estou recebendo o livramento. Quando eu me envolvo com as coisas do espírito e não me inclino para as coisas da carne naquele tempo que eu tenho vago claro, é óbvio você tem que ter um tempo para Deus. Quando eu tiro um tempo para Deus eu estou resistindo. é o livramento não é que o livramento ah, eu estou aqui veio a tentação cadê o livramento Deus? Não, esse livramento eu tenho que buscar em Deus. Então, continuando versículo 17 Aprendei a fazer o bem disse Deus procurai o que é justo procurai o que é justo veja que tem gente que procura o que não deve procura o que não deve na internet procura o que não deve na vida dos outros procura falar o que não deve e como diz o velho ditado quem procura como dizia minha avó está procurando sarna para se coçar e tem gente que procura se eu sei que aquele ambiente não vai me fazer bem o que eu vou fazer nele estou procurando sarna para me coçar se eu sei que aquela pessoa não me faz bem por que eu vou andar com ela porque a Bíblia diz que é a Mós 2 andarão dois juntos se não houver acordo se eu estou andando com uma pessoa sempre porque eu concordo com o que ela faz duvido que uma pessoa diz assim é muita ingenuidade ou muita muita é pessoa muito simulada né dizer assim não ando com fulano mas não faço o que ele faz sério eu acredito em você andarão dois juntos se não houver entre eles o que acordo você pode não praticar as mesmas obras mas por andar com essa pessoa você concorda com o que ela faz porque se você não concordasse você faria o que Jesus falou ninguém que queira ter comunhão com ele vai ter que desagradar a si próprio e aos outros você diria olha fulano desculpa eu não concordo com esse tipo de coisa nem muito menos me sinto bem com isso se você continua assim eu não vou andar com você não me perdoe me desculpe mas é a minha vida é a minha fé é a minha consciência acabou pronto gostou não gostou não gostou coma menos e siga o seu caminho mas tem gente que quer agradar o mundo todo menos a Jesus mas ela vem à igreja oferece oferta faz propósito ora muito Deus não aceita para ele aceitar o que você faz primeiro ele tem que aceitar quem você é todos nós e para concluir voltando aqui ao 17 aprender a fazer o bem procurar o que é justo ajudar o oprimido aí fala do amor próximo que é um dos deveres nossos fazer justiça ao órfão tratar da causa das viúvas ponto já está então Deus sonda a mente o coração e ele quer encontrar dentro para se agradar do que está fora e jamais Deus vai se agradar do que oferecemos e fazemos se ele não se agradar do que somos amém por isso como sempre falamos não adianta eu apenas fazer eu tenho que ser de Deus e agora nesse momento nós vamos ter a oportunidade de aceitar o que Jesus o perdão que Deus revelou na boca de Isaías aqui no versículo 16 lavai-vos purificai-vos nós vamos confessar vamos nos humilhar vamos pedir perdão e se a senhora e o senhor deseja mesmo conversar com Deus poxa botar para fora o que está mal e a partir de hoje tirar isso da sua vida fique de pé